A CIDADE NO BRASIL 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 O que o senhor tem a dizer, secretário? O vereador de 45 pedindo a cabeça do senhor para a prefeita O senhor que é o secretário de meio ambiente do PT Eu acabei de conversar com ele no gabinete do Pedro Não foi essa a conversa que nós tivemos Qual que foi a conversa que você chegou? Ele pediu que afastasse o Galvão E que ele mandasse ele para distante Mas no final da conversa Ficou dele conversar com o Galvão E depois mandar o Galvão conversar comigo Ele é um servidor que tem prestado bom serviço ao município E inclusive atendido na medida possível aos pedidos dele Só que houve esse mal entendido Que não teve nem nada a ver comigo Nem eu não tive conhecimento do fato No momento eu vou falar que o vereador não manda nada Até por fato de eu já ter sido vereador tanto tempo Saber que o voto do vereador é decisivo para o governo E ele está magoado Com certeza isso se solucionará Espero que sem rolar cabeças E com relação a mim eu não estou preocupado com isso não O senhor não está preocupado com o fato do vereador de repente pedir sua cabeça? Não, a prefeita é dona do meu cargo E está à disposição dela já desde esse momento Vocês estão na mão do 45? De jeito nenhum E o fato de um vereador do 45 ter toda... Não, não é um vereador do 45 É um vereador do município Sim, mas a legenda dele é 45 Ele pode ter sido eleito por o que ele quiser Onde ele tiver, o direito dele é disputar Ele é um vereador da cidade, deve ser respeitado como tal E tem poderes limitados também Todo mundo tem poder limitado Inclusive a prefeita Que dependendo do comportamento da câmara Ela pode tornar o governo dela difícil Mas olha, em política não existe canto As coisas acontecem e geram consequências Que depois cada um assume as suas Mas não há esse pedido O senhor vai atender o pedido dele? Esse pedido da minha cabeça Isso ele não colocou Ele foi surpreso a ver essa entrevista Está no site já? Talvez ele estivesse nervoso Está no site E a gente... Todos nós somos seres humanos e... O senhor vai atender o pedido dele? Transferir o Galvão? Fazer alguma coisa com o Galvão? Não A pedido dele? A nossa conversa ficou dele conversar com o Galvão E dependendo disso mandar o Galvão conversar comigo Se o Galvão tomou essa atitude ele errou E se ele estiver errado ele tem que pedir desculpas ou se acertar com o vereador O que que o Galvão... qual foi a atitude do Galvão? Segundo alega o vereador O Galvão disse que ele não manda nada E que deveria falar comigo Sendo que era um fim de semana Eu não estava... apesar que eu estava com o celular ligado Ninguém me ligou, ninguém me pediu autorização para nada Evidentemente que enquanto eu for secretário Todo o equipamento colocado sob a minha guarda Tem que ter meu conhecimento para onde vai e o que que está fazendo Até porque quando vocês da imprensa ligam Eu tenho que saber o que está fazendo Isso é o mínimo que eu exijo Agora, também eu exijo enquanto eu estiver no cargo O dia que eu não estiver no cargo também eu... Mas o fato do vereador interferir na sua secretaria Esse lance do Galvão agora O senhor colocou à disposição o seu funcionário Não, eu não coloquei à disposição O senhor não colocou que ele vai conversar com o Galvão? É um direito dele quando o vereador Sim, conversar Mas mudança do cargo, transferência Quem faz isso é a prefeita Quem faz isso é a prefeita Nós estamos em entendimentos para tentar sanar uma situação criada Mas não há essa... Você acha que sua cabeça passou pertinho da navalha hoje? Sempre teve Sempre teve Até a portaria quando ela sobe Ela sobe numa folhinha tênue Ela vai cair a qualquer momento Mas e se eu tenho conhecimento disso? É normal Tudo bem, então, secretário Muito obrigado É um ofício de risco Obrigado Vem Galvão Tá aqui, ó Você quer ver o vídeo? Espera aí Vem Galvão Tem um vídeo aqui, ó Hã? Vai? Você vai me entregar? Ah, quantos anos você trabalhou no SBT? Duvido 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 Vamos lá, vai me agredir agora Olha só Olha lá Olha lá O Galvão que falou Segundo o Dorvalino Boi Você falou que ele não manda nada Que você foi fazer a mudança da Maria Perna Hein, seu Galvão? O senhor fica bravo com isso? O senhor é um homem perigoso? Hein, seu Galvão? O senhor não quer falar? Hein, seu Galvão? O senhor é um homem perigoso? Olha só Segundo o Dorvalino Boi O senhor Galvão Falou que ele não manda nada Tá ali, olha só Falou que ele não manda nada A CIDADE NO BRASIL